Ovo a mulher que forma aí Saíste-te no ar profundo Ovo a mulher que forma aí Saíste-te no ar profundo Ter filhos e não saberão O que eles terão no mundo Ter filhos e não saberão O que eles terão no mundo Dizem que amar é sofrer Não o nego assim será Dizem que amar é sofrer Não o nego assim será Mas bendito sofrimento Que tanto prazer nos dá Mas bendito sofrimento Que tanto prazer nos dá Quem ama muito padeça Lá diz um ditado antigo Quem ama muito padeça Lá diz um ditado antigo A que a mim não parece Porque guardador consigo A que a mim não parece Porque guardador consigo Mas bendito sofrer E um ditado antigo Legenda por Sônia Ruberti